Vocês estão vendo naquela avenida um sobradinho amarelo Foi construído com sacrifício, fiz com carinho e bem singelo Pensava em viver com minha querida, uma nova vida seria mais belo Eu construí com muito amor, parece mesmo lindo castelo O sobradinho hoje está fechado, parece magoado, não teve valor Cada parede daquele sobrado tem uma gotinha do meu suor O sobradinho amarelo será uma lembrança de minha querida Parece estar vendo naquela janela a linda donzela que foi minha vida Viver eu não posto naquele sobrado, meu peito magoado, soluça de dor Por isso vivo triste sozinho, não tenho carinho, não tenho amor O sobradinho hoje está fechado, parece magoado, não teve valor Cada parede daquele sobrado tem uma gotinha do meu suor O sobradinho hoje está fechado, parece magoado, não teve valor O sobradinho hoje está fechado, parece magoado, não teve valor